Ah, não! Olha! O construtor Lawrence e o mecânico Joe estão destruindo a cidade! Por que eles fariam isso? Não, na minha cidade! Acerte-o com o raio hipnotizador, Yorn! Nos sigam? Sim, senhor! Morpho! Morpho em um robô gigante! Faz o Lawrence e o Joe pararem de destruir a cidade, Morpho! Não, Morpho! Ajuda a destruir a cidade! Tá bom, senhor bandido! Oh, não! Morpho virou o maligno! Eu amo isso! Por causa desse raio hipnotizador, todos vão ter que fazer o que mandamos! Ah, não! Papai, a gente precisa seguir os bandidos! Eles hipnotizaram o Morpho! Mas como vamos pará-lo se o Morpho não te obedece? Ah, tá bem! Vamos nessa, bandido Yorn! Eu sei que vai dar certo, Stein! Pãe! Tem duas pessoas aqui que querem te dizer algo! Olha se não são os meus dois filhos incompetentes! Eu não tenho tempo pra vocês dois agora! O presidente não vai se sequestrar sozinho! Fala pra ela! Fala pra ela! Seus filhos são os maiores bandidos que eu já vi na minha cidade! Eles são muito bandidos! Do que vocês estão falando? Os meus filhos nunca farão maus de verdade! E agora vocês trouxeram um policial para minha casa? Ora! Mas vocês são muito incompetentes mesmo! Mas... Mãe! Nos diga que somos bons bandidos! Sim! Diz que tem orgulho da gente! Parem aí, bandidos! Por que deveríamos? Você é só uma garotinha sem o seu amigo vermelho! Todos! Peguem eles! Por que essas pessoas seguem suas ordens? Você hipnotizou elas? Ninguém deve fazer o que você pede por ser ordenado! As pessoas fazem o que você pede e se concordam com você! E por destruírem a minha cidade, vocês dois serão presos! Eles estão sendo mesmo presos? Sim, mãe! Nós somos presos o tempo inteiro! Oh, meninos! Vocês estão sendo presos! São bandidos de verdade! Oh, eu estou tão orgulhosa de vocês! Você ouviu isso, Stein? Sim, eu ouvi, Jorn! Eu ouvi! Ah? A cidade está perfeita de novo! Mas vamos lá, pessoal! É hora de dormir! Não, papai! Não queremos dormir agora! E só devemos fazer o que a pessoa fala se nós concordamos com ela! Isso é verdade! Mas as criancinhas devem fazer o que seu papai diz! Só papais? E mamães! E professores da escola! E o policial! Ahm... Vovós e vovós! Ahm... Deixa eu pensar... Teremos que tomar muito cuidado com isso! Essa é minha grande caixa de monstros assustadores! E o policial! Ah? 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 Ah... Ah? Ah! Mãe? Ah! E? Ah! Ah... Ah! те c dice! Ahんです Eva! Ah, não! Tenho que ligar para a polícia! Marshall, brinca, monstro! Não, Marshall! Alô? Oi! Alguns dos meus monstros assustadores escaparam! Eu estou a caminho! Morpho, eu quero brincar! Morpho, eu quero brincar! Morpho, os monstros estão com medo de você! Você é muito assustador! Morpho, dá medo? Os monstros estão com medo, mas eu não! Morpho, eu acho você muito fofo! Morpho, não é legal assustar as pessoas, monstro! Morpho! Ah, socorro! Morpho! Morpho, de volta pra você mesmo! Morpho, não é um monstro real! Morpho, não é um monstro real! Os monstros da loja de pets mágicos estão assustando todo mundo! Morpho, não é um monstro real! Mas o Morpho não é um monstro de verdade! Morpho, não é um monstro real! Os monstros de verdade! Parem de assustar as pessoas, monstros! Não me assuste desse jeito Oi! Ei! Os monstros estão com medo do Morpho! Você é mais assustador que monstros! Não precisam ter medo do Morpho! Ele é meu amigo e na verdade ele é muito fofo e carinhoso! Aqui, faz carinho nele! Mas não é legal ser assustado! Não é monstros! Viu só? Vocês não devem assustar os outros! Os monstros podiam ajudar as pessoas a não terem medo de coisas assustadoras! É! Assim como eu ajudei vocês a não terem medo do Morpho! Eu tenho medo de médico! O monstro não tem medo do médico! Você também não precisa ter! Eu tenho medo de andar de bicicleta! O monstro vai te ajudar a não ter medo! Morpho! Eu tenho medo de escuro! Morpho! Medo também! Mas nossos amigos monstros não vão deixar a gente ter medo! Morpho! Ah não! Minhas ovelhas fugiram! Aquele fazendeiro precisa de ajuda! Morpho! Morpho! E um cão pastor! Morpho! 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 Muito obrigado Morpho! Você é um ótimo cão pastor! Morpho! Morpho! Vamos nessa, Meal e Morpho! Temos nossa própria ovelha para vender! Essa ovelha mágica de algodão doce! Maravilha! É o jeito mais fácil de conseguir algodão doce para o seu circo ambulante! Delícia! Eu quero vinte dessas ovelhas mágicas Mas é um pet mágico, ela é única Só uma? Uma não basta, não compro Agora temos que voltar pra casa sem negócio Pai, eu e o Morpho podemos brincar com a ovelha de algodão doce? Pode ir A ovelha é muito fofinha Oh, não ovelha mágica, não faça isso Doces não são para ovelhas Uau, Morpho! Agora tem duas ovelhas mágicas Eu acho que isso aconteceu porque ela comeu algodão doce Morpho, olha! Morpho, Morpho, e um cachorro voador Morpho, e um cachorro voador? Morpho, e um cachorro voador? Morpho, e um cachorro voador? Música Pórtals, tem outra ali! Música Ei! Doces não são para ovelhas! Agora elas estão voando pra longe de novo! Morpho! Traga-o aqui na minha van mágica de entregas! Música 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 Ótimo trabalho, Morpho! Eu achei que tinha falado que precisava de 20 ovelhas ou não tinha negócio! Música 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 Oh! Consertar um carro é muito trabalhoso! Morpho! Morpho é um carro de brinquedo! Música Papai brinca! Morpho! Eu tenho que consertar o carro! Papai brinca! Papai brinca! Morpho! Para! Música Vocês podem ficar quietos! Eu tô tentando cortar grama e a sua risada tá atrapalhando meu trabalho! Oh! Desculpa, Sr. Vanderbools! Mas acho que vocês estão certos! Às vezes é importante tirar uma pausa do trabalho e se divertir! Morpho! Morpho! Em um carro de verdade! E aí, olha! É outro carro vivo! Sim! Se parece com o outro! Outro carro vivo? A professora Tsum estava aqui com o outro carro vivo! Isso parece interessante! Podemos ver o outro carro vivo, papai? É claro! Mas eu vou voltar a consertar o meu carro! Oh! Oi, professora Tom! Oi, Mila e Morpho! Uau! É outro carro vivo igual ao Morpho! Isso é muito legal! Sim! Minha equipe criou este objeto aqui! Ele pode dar vida a outras máquinas! Usamos para dar vida a este carro e fizemos vários testes interessantes com ele! Mas agora ele não quer mais fazer os testes! E não sabemos o porquê! Carro precisa! Carro precisa! Precisa de inversão! Oh! É! Morpho dá certo! Às vezes precisamos fazer uma pausa para se divertir! Ah! Ah! Eu quero jogar bola! Você vai jogar futebol com a gente, professora Tom? Não, Mila! Não, Mila! Eu sou muito velha! Prefiro é... Assistir! Mas então precisamos de um quarto jogador para fazer dois times! Eu tive uma ideia! O carro do papai pode ser o quarto jogador! Quê? De novo, toda essa risada! Vá até lá! E faça essas crianças barulhentas e risonhas brincarem em outro lugar! Eu preciso me concentrar enquanto corto a grama! Ei! Devolve isso! Oi, Sr. Vanderbuss! Que? Você quer jogar bola com a gente? Precisamos de mais um jogador para o nosso time! Agora que o caminhão está jogando com a gente! Não! É claro que não vou brincar com vocês! Eu tenho que trabalhar! Eu preciso cortar a grama! Eu tenho uma solução para isso! A grama vai ser cortada! E você pode jogar bola com a gente! Você não pode sempre trabalhar! Às vezes precisa fazer uma pausa para se divertir! Ah, tá bem! A grama vai ser cortado! Legenda Adriana Zanotto